A frontosa e a POC é a frontosa e ela vem jogando a raba lá no céu com as x-q-t-co-éu-éu-éu-éu Nas quartas usa rosa, nas redes é frontosa, as vagas ficam recalcadas Mas o carão da POC já incomoda a frontosa e a POC é a frontosa e ela vem jogando a raba lá no céu com as x-q-t-co-éu-éu-éu-éu-éu Gatinha toda meia, corquinho de sereia, beijinho só de longe, ela sozinha derruba o seu bonde A frontosa e a POC é a frontosa e ela vem jogando a raba lá no céu com as x-q-t-co-éu-éu-éu-éu-éu-éu Ela se faz de louca, aumenta até a boca, a adiação da POC te faz de mal Jogar pra todo mundo, tremer a cada segundo, cuidado ela engole o seu pau Ela vem jogando a raba lá no céu com um beijo escrutem Gatinha toda meiga, corninho de sereia Beijinho só de longe, ela sozinha derruba o seu bonde Afrontosa, ae, a toque é afrontosa, ae Ela vem jogando a raba lá no céu com um beijo escrutem Gatinha toda meiga, corninho de sereia Beijinho só de longe, ela sozinha derruba o seu bonde Afrontosa, ae, a toque é afrontosa, ae Ela vem jogando a raba lá no céu com um macho escrutem Cruel, el, el Ela se faz louca, aumenta até a boca Radiação da poque te faz mal Jogar pra todo mundo, tremer a cada segundo Cuidado ela engole o seu pau Raba lá ropa Tchau, tchau.